Oi minha gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindas ao episódio 11, 11 não, é 12 Gente, eu já tô perdendo as contas, é isso aí Ó, hoje eu vou numa loja que se chama Primark, tem alguns lugares que a pronúncia é Primark, mas aqui na Holanda a pronúncia é Primark E ela é uma loja que eu amo, tem muita coisa baratinha, muita coisa boa Tem roupa, itens de casa, sapato, acessório, bolsa, enfim, maravilhosa Eu vou lá pra dar uma olhadinha na parte das crianças, porque a Eita e Maria tá precisando de umas coisinhas Eu e o Rodrigo também, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo pra vocês Eu quero fazer um miniturzinho, sabe, mostrar um pouco E aí eu não sei se vai dar tempo de filmar toda a loja, porque ela é grandona Então, agora de início, eu vou fazer um tour pela parte das crianças E aí, se eu conseguir, se der tempo, eu faço lá embaixo Mas se não, é um outro vídeo e vocês vão ficar por fora disso, não Eu espero que vocês gostem, vamos lá comigo Mas antes, clica no gostei, se inscreve no canal se anda por aqui, bora pro vídeo Gente, vale ressaltar que eu moro na Holanda, então os valores que eu vou mostrar pra vocês é tudo em euro, tá? Então, Carol, como que funciona isso? É só você pegar o valor que eu vou mostrar, multiplicar por 5, entendeu? Que aí vai dar o valor em real Tipo, um euro aqui é 5 reais no Brasil, digamos, entendeu? Mas assim, eu nunca converto Por quê? Porque eu ganho em euro, eu trabalho em euro, eu ganho em euro Então, eu tô gastando em euro Eu mostro mais assim, pelo poder de compra Porque, por exemplo, com 10 euros aqui, eu compro várias coisas, entendeu? Já no Brasil, com 10 reais, o poder de compra é menor Não é nem a questão de converter do euro pro real É realmente o poder de compra, entendeu? Pra vocês não ficarem muito confusos Mas quem é novo por aqui, sempre fica tipo Ai, meu Deus, como assim? Que lugar é esse que ela mora? Eu moro na Holanda E a moeda aqui é euro, tá bom? Cheguei aqui na loja, gente Eu vou começar pela parte infantil Porque nesses momentos aqui Sério, dá vontade de ser mãe logo Porque, gente, olha que coisa mais linda Olha os sapatinhos, gente Olha isso aqui, que coisa mais fofa Esse aqui tá custando Deixa eu ver o valor 4 euros e 80 centavos Gente, olha esse aqui Olha esse Ai, esse tá 7 euros Olha, tem do Stitch Little Deixa eu ver Olha esse, da Tinkerbell Que coisa fofa, gente De coraçãozinho Todos eles, a faixa de valor, ó Tá 7 euros Aqueles lá de cima Tá 4 Olha aqui Na promoção 4 euros Tipo uma botinha, tá vendo? Ai, gente, eu não tenho maturidade nenhuma Sério mesmo? Que é conjuntinhos de Sabe esses bórezinhos? Ó Aí vem, no caso, 6 Não, 7 Vem 7 bórez Por Deixa eu ver o valor 11 euros, gente 11 euros Olha isso aqui Cada bórez sai, então, o quê? Menos de 2 euros Coisa linda, né? Tem Tem É, feminino Masculino Sério, muito lindo Aqui, ó Tem shortinhos Shortinhos e blusinhas, ó Por 1 euro e 80 centavos Tá vendo? Pro verão que tá chegando agora Olha 1 e 80, gente Tem blusinhas Ó as blusinhas Da Minnie Ó Do Street Little Bambi É Como é o nome daquela aqui? Tinkerbell Ó 1 e 80 Tem condições? Sem falar nisso aqui, né, gente? Quem é que aguenta? Quem é que aguenta? Porque eu não aguento, não Ah, não, gente Ó 16 euros Esse daqui vem a blusinha E É O macaquinho Da Minnie 16 euros Ó Esses conjuntinhos aqui de moletom Olha só que gracinha É a calça A calça E É A blusinha de moletom, gente 2 e 80 A cada peça 2 e 80 Gente, é muito barato Não tem condições Eu acho que não paga nem a linha Sério mesmo Ó Esse vestidinho aqui Ele tá por 5 euros 5 euros o vestidinho, ó Que é a parte dos jeans Aí tem casaco Tem calça Short Jardineira Olha, essa jardineira tá lindinha Ah, não, não é jardineira não É Como é o nome disso aqui? Esqueci Tá por 16 euros Vem a blusinha Com isso aqui Macacão, né? Macacão Jardineira é açainha, né? Não Gente, quem é que aguenta isso aqui, gente? Olha isso aqui Olha o tamanho da minha mão Piquititito Oh, meu Deus Gente, que coisa linda Qual o valor disso aqui? 8 euros 8 euros o maiorzinho da Hello Kitty Aí tem vários, tá vendo? Tem conjunto de dois maiores Tem conjunto de dois maiores Maiores ou maiores Da Mini E os dois tá saindo por 7 euros, gente 7 euros, dois maiores Da Mini Aí tem outros também, tá vendo? Tem assim de manga Esse aqui tá 8 euros Ó Tem lá embaixo toalha da Mini Pra Toalha de banho, né? Olha que linda essa toalha, gente Coisa mais linda do mundo Deixa eu ver o valor 13 euros Chapeuzinho, ó Tá 7 euros Chapeuzinho da Mini Óculos Os óculos estão 2 euros Olha esse que fofo Meu Deus Se eu tiver uma menina Eu vou impriquitar ela todinha Ó É Conjuntinho de dois chapéus Chapéus Eu tô ruim no plural 5 euros Ó Vem dois Agora Esse aqui Ai, gente Dá vontade de comprar já agora Sério Olha que coisa linda Esse vestido Bordado, gente Cês tão vendo? Que coisa linda Ó Quanto que tá esse aqui? Deixa eu ver o valor dele 13 euros, gente 13 euros Um vestido lindo desse Isso aqui é Estilo Zara Juro Lindo Olha esse da melancia, gente Esse macaquinho da melanciazinha Que coisa linda Vem a blusinha E o macaquinho Tá por 13 euros Meu Deus Que lindo esse Olha esse, gente Agora pra primavera que chegou aqui na Holanda Que coisa linda Olha isso Esse tá 16 euros Mas vale demais Que vestido lindo Aqui, ó Na parte dos casacos Tem o casaco Infantil, né? Feminino Gente Olha isso aqui Isso aqui Como é o nome disso aqui mesmo? Que eu esqueci Colete, né? Coletezinho 11 euros Olha esse Que gracinha Ainda bem com Capuz de unicórnio Muito lindinho Sério Aqui tem mais vestidos Esses daqui São mais É A idade de Maria, né? 3, 4 anos Aí tem vários, gente Olha esse aqui 16 euros Serve pra casamento Esse vestido aqui Porque olha isso Ó Coisa linda Esse aqui tá 13 13 euros Esse aqui do raio de sol Tá 13 também Nossa Esse aqui tá Uma graça de lindo Que lindo Esse eu vou levar Pra Maria Nossa Esse tá muito lindo Deixa eu ver o valor dele Cadê o valor dele? Tá 16 euros, gente Lindo demais, não tá? Eu amei Acho que eu vou levar Pra Maria Esse aqui também Tá lindo Olha que lindo, gente Crochê na parte de cima E Ele tem forro, viu? Ó Tá vendo? Tem forro Deixa eu ver o valor Ó Meu Deus 11 euros Vou levar pra Maria Olha aqui 11 euros Um vestido lindo desse, gente Vou levar Pera aí Deixa eu pegar aqui Nessa parte aqui, gente É... Tem promoções Coisas que é um valor Ainda tá mais barato Do que o normal, entendeu? Olha esse casaco de chuva Que coisa linda Olha que lindo Ele era 21 euros E ele tá por 10 euros Ele era 21 e tá por 10 Olha que lindo esse casaco De chuva, sabe? Ele é tipo impermeável Tá por 10 euros Gente, olha que gracinha Esse sapato Ó Vem com a tagzinha aqui De flor E ele tem os detalhes Lilás Branquinho Ele tá por 14 euros Um sapato lindo desse, gente 14 euros Aqui tem mais óculos Tudo 2 euros Ó Infantil mesmo Tá vendo? Tô na parte infantil ainda, tá, gente? Então tem do unicórnio Tem de florzinha Tudo 2 euros Olha esse de coração Maria ama óculos Ela tem inclusive esse daqui da Minnie Que vem até com a casezinha Olha que lindo Olha esse aqui Olha esse sapato da Barbie Não Me disse não é perfeito Olha esse sapato da Barbie, gente Que lindo Peraí, deixa eu tirar daqui Ó Estilo Jordan, sabe? Ó, gente Tá por 15 euros Que lindo Vou ver se tem um número de Maria Vou levar Aqui tem a parte de roupa de banho Olha esse maiô de sereia Ó como que brilha, gente Ainda tem uma sainha Tá por 8 euros Esse aqui da Barbie, ó Tem mais simplesinho Tem shortinho De escama Parecendo de De sereia, né? Ó os topzinhos Pras menininhas, né? Tá 5,50 Vem 3 tops, gente Olha isso Tem rosinha Com estrelinha Tem branco preto Tem até com bojo Olha esses daqui Olha esses daqui de bojo Ixi, eu usei isso demais Na minha adolescência Meu Deus Esse aqui vem 2 E tá por 5,50 Dá pra acreditar? Sério Olha esse aqui Coloridinho Que coisa linda Olha esse aqui Coloridinho, gente Que coisa linda Dá vontade até de lavar pra mim? Eu sou uma eterna criança Vocês sabem, né? 5,50 Vem 3 tops, menina É aqui, ó Meia De todo tipo que você imaginar Que inclusive vou levar Para as crianças Que eles estão precisando Calcinha também Olha esse pacote aqui De calcinha Gente, vem quantas? 10 calcinhas 10 4 euros Esse tá na promoção Mas normalmente O valor dele é quanto? Deixa eu ver Normalmente o valor é 7 euros Tá vendo? Aí tem Estilo box Assim, ó Maria usa mais assim Vou levar assim Pra ela 3 Tá vendo? De estilo box Tá 7,50 Vou escolher aqui Pra ela E pra Itô também Itô tá precisando De cueca Olha, tem da Minnie Olha que gracinha, gente Tem da Minnie Tem da Frozen Das princesas E as meias Tem todo tipo de meia Tem meia Longa Ó, esse pacote aqui De meia Vem quantos pares? Deixa eu ver 7 pares da Minnie Tá por 6,50 Gente, 7 pares De meia Olha esse aqui 5 pares de meia curta Tá por 4 euros Meu Deus É muita opção É muita, muita opção Olha esse aqui Tem até um frufruzinho Gente, na meia Olha essa Que coisa linda 5 euros 5 pares de meia Tem biquíni também Não só a maiô Olha esse biquíni Que coisa linda, gente Tá por 8 euros O conjuntinho Tem da Minnie Olha Da Minnie Tá 8 euros Também Gente, olha isso Um conjuntinho De dois De dois De duas sandalinhas Ó, tem Havaiana Estilo Havaiana, né Chinelinha E tem essa daqui Que é assim, ó Dois Por 9 euros Tá vendo ali? 9 euros Que graça, gente Tem nesse estilo E também tem essa daqui, ó Com glitterzinho E Havaiana é diferente Vou levar pra Maria Ela tá precisando E aí também vou ver Se tem na parte Masculina pra ele Aí aqui do lado Da seção infantil Feminina Tem a parte Um pouco de casa Sabe? Olha isso, gente Que graça Que lindo Esse aqui tá 8 euros Essa garrafa Do Stitch Little Tem Os copos Os copos estão Ui Deixa eu ver Quanto é que tá 9 euros Desculpa Gente, ela é brasileira Trabalha aqui na loja Super tremar É Como é que tu consegue Trabalhar aqui E deixar todo teu salário Aqui, hein Se eu trabalhasse Eu deixava tudo aqui Não, imagina eu Que tenho três filhos Nossa senhora Não, eu tô aqui Filmando Eu falo Meu Deus do céu Cada coisa Ela dá vontade De ter um monte De filho mesmo Pra comprar tudo Nossa, e um preço Muito bom Compreta super Principalmente pra quem Tem filhos É a melhor coisa É É É Olha, gente Esse roxinho Que lindo Que lindinho Gente, olha isso Que gracinha Isso é uma xícara Uma xícara Olha o bule Ai, meu Deus Isso aqui Maria vai amar Gente, o bule Da Disney Quanto que tá Isso aqui? Deixa eu ver É bule que fala Nem sei se é bule 14 euros Gente, isso aqui na Disney É caríssimo Caríssimo Que eu fui na Disney De Paris Muito caro Aqui, ó 14 euros Ai, que lindo Ó, gente É Aquelas caixinhas Pra você guardar as coisas Sabe? Tipo, organizadinho No quarto da criança Tá quanto? Deixa eu ver 4,50 Isso aqui é o que? Eu não sei o que é isso, não Enfim Olha As cestinhas Que coisa linda Quanto que tá? 9 euros Essas cestinhas Aqui, ó Tem até a orelhinha Tem toalhinhas Ó como que fica Eles já mostram aqui na etiqueta Que não precisa você tirar daqui, né? Muito lindo Essa aqui é Roupa de cama De edredom Quanto que tá? Deixa eu ver Ai Tá 35 euros Mas olha que coisa linda Vale a pena Pra você montar O quarto da criança Todo decorado Assim Olha que lindo Esse aqui tá 9 euros Toalha Olha as xícarinhas Que coisa Que coisa fofa, gente As xícarinhas Tá quanto, hein? Acho que tá Preço aqui Ou embaixo Aí embaixo 6 euros 6 euros Tem esse assim também Isso aqui é o que? Um diário 8 euros Olha o diário Que coisa linda 8 euros De 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 couro A capa, gente É estilo Um fichário, ó Que mara Muito lindo, né? Tem assim também, ó Que é 4,50 Esse aqui é tipo Um caderno mesmo Tem esse aqui Que vem até com estojinho Esse aqui tá 4 euros Nossa Esse aqui tá maravilhoso 4 euros Vem até com estojinho Gente, é realmente 4 euros Olha o que mara Deixa eu abrir aqui Olha Vem até com Adesivo Pra pintar Tá vendo, ó Ai, que legal Vou levar Eu vou levar Um monte de coisa Mas 4 euros, gente Compensa demais Não compensa não Então agora Do Stitch Little, né? Porque só tô mostrando Com essa do Stitch Mas olha só Que mara Essa daqui Essa caneca Tá por 6 euros Tem os caderninhos Do Harry Potter Da Marvel Olha Do Batman Esse aqui é o quê, hein? Acho que é negócio de pintar Aí tem copinho do Sonic Olha Quanto que tá Aqui embaixo, né? 6 euros Olha A almofadinha do Sonic Tá por 12 euros Gente, que coisa linda Tem aqui embaixo Do Pikachu Ó Tem do Pikachu ali Tem inclusive A caneca do Pikachu 6 euros Muito massa, né? Olha O copinho do Do Pikachu Tá por 6 euros Tem a garrafa grande Também, ó Do Pokémon Quanto que tá A garrafa grande Deixa eu ver 12 euros Mas olha só, gente Vem 2 litros Vem 2 litros Nossa Muito top Gente Olha Olha Essa sainha Aqui eu tô na área infantil Ainda, tá? Mas eu encontro muita coisa pra mim Na área infantil Olha que sainha mais lindinha Por 6 euros Olha Verde militar Verde militar Vou levar pra provar E tem também Aqui tá na parte que Tá tudo de promoção Olha esse casaco aqui Por 5 euros, gente Quem gosta, né? Tem Calça de moletom Por 5 euros também E aí eu amei Esse aqui, ó Olha esse casaquinho É um corta-vento, né? Ele tá por 7 euros Eu adorei Aí a menina A brasileira Que trabalha aqui Que eu tava conversando agora Foi lá atrás Ver se tem O número Pra 15 anos É, pra idade, né? De 15 anos Porque aí o de 15 anos Dá em mim Ai, eu adorei Gente, potes pra guardar coisa No em casa Que mara Quanto que tá? Deixa eu ver aqui Quanto que tá Esse aqui na ponta 5 euros Cada pote de vidro Com a tampa de bambu E aí aqui, ó Tem muita coisa Cestinhas Tá vendo? Vários tipos de cestinhas Velas Eu só não vou mostrar Muito detalhado Porque eu já tenho Que ir quase embora Mas Tem muita coisa Se vocês quiserem Eu faço Depois Um tour detalhado Pela área de Coisas de casa, né? Olha só Tem almofadas Roupas de cama Coisa de pendurar Aqui Aqueles negócios Prega Prendedor Tem almofadas Toalhas Tudo, gente Tem tudo Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça um detalhado Depois que eu mostro Os valores E tudo certinho Ó, isso aqui é um copo Olha Tem muita coisa legal Aqui tem tipo Um mostruário Da cama Como que ficaria Ó Mas vamos lá Na parte Infantil Masculina Porque aí Ai Que lindo Essas louças Olha Estilo cerâmico Gente Olha essa Caneca Que coisa linda Melancia Por R$3,50 Por R$3,50 R$3,50 Olha o guardanapo De melancia Também Pra você fazer Uma mesa posta Bem bonita Olha Suplé Suplá, né? Que fala Não sei Nunca sei falar O nome Des negócio Tem Taça Um monte de coisa Coisinha pra pintar De criança Ó R$3,00 Vem Os giz de cera Temático No caso Ó Tem da Peppa Pig R$2,00 Gente Giz de cera Tá vendo? Essa aqui É a parte de Deixa eu ver se tem algum Pra Heitor Legal aqui De Spider-Man Estojinho Tá R$4,50 Vou levar esse estojinho Aqui pra Heitor Do Homem-Aranha Que vem dentro Caderninho Vem Lápis Tá vendo? Algumas coisinhas assim Vou levar É o urso de pelúcia aqui Olha esse Do Homem-Aranha 14 euros Gente Essas coisinhas assim Lá na Disney É caríssimo É muito caro Esse Minnie Por exemplo Esse Mickey Aqui ó Por exemplo 12 euros O Mickey Olha isso Isso aqui é caríssimo Tá 12 euros Aqui tem um releão Inclusive aqui ó Ele Ó Você aperta aqui A A bochechinha dele Pisca Tá vendo? Que fofo E tem vários Tem vários Ursinhos de pelúcia Aí quase tudo Que tem na parte Das meninas Tem na parte Dos meninos também Ó Óculos Dois euros Tá vendo? Tem do Do Homem-Aranha Quatro euros Aqueles lá de cima Dois euros Tem chapéu Olha Chapéu de Super Mario Tá 8 euros É Do Homem-Aranha Tá 7 Tem assim também Tem pochete Ai que lindinha Essa pochete Acho que eu vou levar Uma pra Pra Itô Deixa eu ver Quanto que tá A pochete Tá 8 euros Tem essa Assim Ou tem essa aqui Que ela tá Por 11 euros Eu acho que essa daqui É mais usável Ela combina mais Com tudo Ela é preta Ela tem uns detalhes Vermelho e tal Mas ela é preta Agora essa daqui Eu acho que ela Fica muito Chamativa Combina Não sei Acho que eu vou levar Essa daqui pra Itô Tá bonita Não tá? Eu acho que eu gostei Combina com vários looks Eu acho Mais usável A gente tem a roupa Do Do Dos super-heróis Tem Homem-Aranha Tem aquele aqui Esse é qual? Meu Deus É o Eita Esqueci Tem do Hulk Aí vem A blusa As luvas E a máscara também Grafinha, né? Quanto que tá? Deixa eu ver 11 euros Bem legal Olha Moletom Do Pokémon Quanto que tá o conjuntinho? Deixa eu ver 13 euros O conjunto de Moletom Tem De todos os Os Coisas temáticos, né? Esqueci o nome 15 euros Do Homem-Aranha Mas é tudo bem detalhado Bem trabalhado Sabe? Ó, esse aqui é do Paw Patrol, né? Bem legal, ó Olha, gente Capa de chuva Na verdade é um casaco Porque por dentro Olha como ele é quentinho Ele é um casaco Mas é impermeável Do Homem-Aranha Tá por 23 Esse aqui É um corta-vento Impermeável Pra chuva do Sonic Tá por 10 Olha Que lindo Aqui tem cuecas Também é o mesmo preço Do que eu mostrei Da Das meninas Sabe? Olha E tem várias na promoção 4 euros Vem 6 cuecas Do Spider-Man Tem do Batman Olha 4 euros 6 cuecas Tem esse aqui Tem várias Várias opções Isso aqui é tudo cueca, ó Olha Tudo isso aqui É cueca Aí tem as meias ali Que eu vou pegar Meia E cueca pra ele Porque ele tá precisando Eu peguei pra Maria Eu vou pegar pra ele também É Deixa eu ver Quais cuecas aqui Que eu vou pegar pra ele Ele gosta de Estilo box Pra Ito Eu vou levar Esse conjuntinho aqui De 7 Cueca box Por 11 euros Olha E a meia Eu vou levar Esse pacote aqui De meia Da Marvel E tá 6,50 Vem 7 pares Ele gosta Desse estilo Mais longo Sabem Elas são assim O Ito Ele gosta de puxar A meia Até quase Nos joelhos Gente Olha isso Que coisa linda Olha esse sapatinho Gente 10 euros Do Homem-Aranha Olha esse aqui Do Mario 10 euros Também Sorry Olha Do Pokémon Do Pokémon Tá 22 Estilo Jordan Tá vendo Coisa linda Gente Meu Deus É muita coisa linda Dá vontade Leva tudo Sério mesmo Pessoa Tem que Ter muito controle Pra não Gastar tudo Aqui Viu Ou não Tem dinheiro Sério Meu irmão Que grossinha Gente Agora uma coisa Que eu não achei Aqui Foi aquele estilo De sandália Que eu comprei Pra Maria Não tem muita opção Pra Menino Sabe Tô pensando Levar essa Assim Que é o Heitor Ele já Já tem 6 Vai fazer 7 E aí tipo Eu acho que Coisa temática Demais pra ele Eu acho que ele Não vai gostar Eu acho que Uma coisa lisa Assim Ele vai gostar mais Só vou ver Se tem o tamanho Dele Só tô vendo O tamanho grande Aqui Eu acho que Não vai ter O tamanho dele Gente Aquele não tinha O tamanho dele Aí eu achei Esse daqui Do dinossauro Que eu acho Que tem o número dele Deixa eu ver Vixe Nem esse tem também Não é possível Eu acho Esse aqui é grande O número dele Achei Aqui atrás 28 28 Mas aí Eu acho que Eu corto Essa Esse elástico Que ele já não usa Com elástico Enquanto que tá Meu Deus Olha o valor Disso aqui Gente 3,80 Parece mentira Vou levar Esse aqui Pra ele Gente Eu achei Aqui Parecido Com o de Maria Mas só tem Tamanho pequeno Esse aqui Do Sonic Que vem Essa E a chinelinha Mas não tem O tamanho dele O único Que tem O tamanho Dele É esse aqui Do Pokémon Olha E aí Eu tô Na dúvida Se eu levo Do Pokémon Ou aquele Do Do coisa Mesmo Esse aqui Tá quanto 6 euros Tá lindo Também Né Gente Ai meu Deus Qual que eu levo Agora eu tô Na dúvida Como o de Maria Era 9 E Veio 2 Eu vou levar 2 Então pra Heitor Porque um Um é 6,50 E o outro É 3 euros Né Então acho que Vou levar 2 pra ele E aí ele fica com 2 também Igual ela Sabe Porque eu não gosto De ficar Por exemplo Fazendo sentir Que um ganhou mais Que o outro Sabe Eu gosto De dar tudo igual Então tipo Vou levar esse daqui Do Pokémon Pra ele também E gente Pra cá Tem todos os tipos De roupas Mas Pra menino Mais velho Né Pra 10 anos E tal Mas olha o valor Das blusas 2,30 4,50 Essas blusas Assim ó Olha que linda Aí tem ali Conjuntinhos De short Com blusa Tá vendo Olha os shortinhos De banho Que coisa linda Tem do Pokémon Do Marvel Gente 6 euros Olha os shortinhos De banho Que lindo Tá vendo Esse aqui tá 7 euros Tem mais básico Assim também ó Esse aqui tá lindo Eu adorei esse 3 euros Gente 3 euros Tem rosinha Azul marinho Olha esse Que gracinha também 3 euros Temático também Do Homem-Aranha Crocs Olha esse aqui Roupa de banho Proteção UV Tem toalha Tudo Sapatinhos De recém-nascida Também gente Que gracinha Os sapatinhos De recém-nascida Olha esse Que lindinho Menina Olha esse Que lindinho Gente Lion King O do Rei Leão Ó Quanto que tá 8 euros Olha o casaquinho Pra bebê Do Homem-Aranha 10 euros Na promoção Muito lindo Como eu levei Um vestido Pra Maria Eu vou Escolher alguma coisa Pra Heitor Só que Eu já comprei Recentemente Vários Conjuntinhos Pra ele Sabe De short Com blusa Então eu tô pensando Em levar alguma coisa Assim pra praia Pra banho Piscina Uma sunga Porque a que ele tem lá Era quando ele tinha 3 anos de idade Ele já tá com 6 Então Acho que eu vou levar Ou uma sunga Ou uma bermudinha Assim Deixa eu ver Essa sunga tá 5 euros Do Homem-Aranha E Essa bermudinha Tá 6 Do Homem-Aranha também Só que eu vi outras ali Bem legais Aí eu tô pensando De levar Outro tema Outro Deixa eu ver Essa aqui é qual? Ah Tem outra Outra sunga aqui Ó Do Mickey Acho que eu vou pegar A sunga Pra ele mesmo E uma bermudinha Dessa aqui Que aí dá O valor Que eu paguei No vestido de Maria Né? Então acho que eu vou pegar Uma bermudinha Dessa Essa aqui De 6 Cadê? 6 5 5 6 Ou 6 7 Fica a dúvida 6 7 Acho que eu vou pegar 6 7 6 7 Agora eu tô Tô na dúvida Se eu levo Essa Ou Levo Aquela Ali Qual que eu levo Hein gente? Pronto Peguei aquela Lá mesmo E agora Vou pegar Uma sunga Pra ele Eu acho Que essa daqui Já dá nele De 4 5 Anos Eu acho Que tá grande Vai ficar Até folgadinha Acho que tá ótima Essa daqui E pronto Minha gente Vamos embora Apagar Porque senão Eu não vou sair daqui Não Mas Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça A parte De casa E também A parte de adulto Masculina E feminina Porque agora Eu tenho outro compromisso Eu tô correndo Contra o tempo Aí não vai dar tempo De filmar Mas me deixem aí Nos comentários Que eu mostro Pra vocês Que cada coisa linda Gente Já cheguei em casa Foi a maior correria Não consegui filmar Como eu esperava Não consegui filmar A parte de baixo Não comprei Nada pra mim Pra Rodrigo Comprei só Aquele bombezinho Enfim Que a menina Me mostrou lá Mas Eu quero voltar lá Pra mostrar pra vocês Pra fazer umas compras Também Lógico Mas aí Eu mostro detalhado A parte de baixo Que é a parte adulta Tem a parte feminina Masculina E muita coisa linda E com preço muito bom Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal E me segue Lá no Instagram Tá Cheiro no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau